Duas mulheres foram presas por tráfico de drogas no bairro Castelo, em Ipatinga. Com elas, a polícia apreendeu pedras de crack, poções de maconha e cocaína. Quando tem ocorrência envolvendo mulher, a gente fica mais entristecida ainda. Mas eu vou chamar uma amiga, Gisele, que é mulher repórter, e vai trazer essa informação pra gente. Boa tarde, amiga Gisele, você tem informação? Boa tarde, amigo Nico. Pois é, né? Olha só, duas mulheres de 24 e 21 anos, elas foram detidas após uma operação cerco e bloqueio da polícia militar, nesta segunda-feira. Essa operação da polícia foi realizada ali nas proximidades do bairro Castelo, na saída da BR-458. Uma mulher, ela foi abordada ali, com ela foi encontrada certa quantidade de maconha e também crack. A polícia, desconfiando que na casa dela também poderia ter mais alguma coisa, já que inclusive ela tinha passagens pelo mesmo crime, foi até a casa dela, realizou buscas e encontrou também grande quantidade de drogas. Olha só, toda a polícia prendeu mais de 20 pedras de crack de diversos tamanhos, um tablete de maconha, outras nove porções da mesma substância, um pino de cocaína, uma balança de precisão, 280 reais em dinheiro, além de celulares. Uma outra mulher que estava nesta residência também foi encaminhada para a delegacia civil. Então, além de todo esse material apreendido, duas mulheres foram conduzidas para a delegacia para explicar, né, de onde vem toda a quantidade destes entorpecentes. Nico, volto com você. É que lamentável, né, Gisele, a gente falar de mulheres envolvidas nesse treinado, né, nesse treinado errado, né. Sabe que isso nunca vai dar certo, ah, der certo hoje, deu amanhã, mas uma hora dá pau, uma hora dá errado, né. A pessoa fica subjugada aí, discriminada, vai responder processo, tem que gastar com advogado, é a famosa correria morta. Mas, ô Gisele, o segundo boa tarde que eu te dei aqui, ele tem um objetivo cristalino, viu. Pode tirar essa imagem da tela aí, Jarão, para mim, mostra, Gisele, aqui. O objetivo cristalino, quando chamei de amigo e você respondeu prontamente, significa que amanhã é um dia especial para você também. Você prepara, Gisele, na rede social para você acompanhar aí e mandar um presente para mim aqui a partir de amanhã, tá bom? O Rod também é meu amigo, né, Jarão? Aí, Gisele, você junta com o Rod, né, e faz um bem bolado aí e canta o Pix. Meu Pix está facinho. Daqui a pouco a Gisele volta. Ela fica ali, é, eu vou falar nada não. É, ela é boa.